Então, tá dando recado aí, Jair e Camila? Hoje, aquele abraço, fazendo sorteio. Tô bem, hashtag. Aqui, ó. Eu amo a Itapê. A camiseta maneira, né? Eu vou sair com ela colado aí no bidômen. Tá, cara? Aí. Tira do ar. Já tá bom. Bem bacana. Tá bom. Eu tiro uma foto assim, Jair. Vou pegar um copinho aqui. Não, não. E o que tá aqui, não tem aí, gente? Tá. Tem, ó. Não, faz assim. E o que tá aqui, não tem aí.